Olá pessoal, então, a pedido da Bruna Grego, eu vou introduzir o tutorial, ensino a vocês como mudar o layout do blog, tá, é bem fácil não, bom, primeiro você vai entrar no seu blog, tá, no central do seu blog, peraí, só sair dessa conta aqui, quer dizer que é o meu outro, o meu outro, bom, então a gente vai abrir, a gente vai entrar no seu blog, aqui, vem aqui, em model, não, em layout, aí vai aparecer isso, com esse seu blog, você vem aqui em casa do Photoscape, mas você tem que fazer o seu layout, tá, antes de colocar, vem aqui em editar, aí vai aparecer isso, o que você vai fazer, tá aqui, título blog, descrição, imagem, aí você, já vai ter o layout que você já fez, ou você vai colocar, aí tá lá, procurar, tal, eu só não vou mudar, porque eu esqueci de salvar, deixa eu ver se dá pra salvar, gente, ó, deu, o que a gente vai fazer, a gente vai vir, desenvolver imagem, aí vai aparecer isso, seu computador, aí você vai escolher o arquivo, acho que tá aqui, aí a gente vai pegar a foto que você quer, ele vai carregar, ó, você vem aqui em salvar, aí vai aparecer isso, ó, aí você vai em salvar organização e visualizar o blog, ó, seu layout vai estar aqui, tá, esquece de gostar do vídeo, é, se tiver gostado, se tiver gostado, clique aqui em gostei, inscreva no canal, até a próxima.